Os estudantes sem bolsa de estudos matriculados em instituições particulares de educação superior tem até 1º de dezembro para se inscrever como candidatos a vagas remanescentes. Podem participar dessa etapa os estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010, que tem uma média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação que não seja zero. Antes de fazer a inscrição, o candidato deve se cadastrar no sistema de bolsas remanescentes na página do ProUni na internet. No cadastro, o estudante deve informar o número do CPF e a data de nascimento. Esses dados permitem que o sistema de inscrição verifique se o candidato participou do Enem e cumpre os requisitos para concorrer a bolsas.